Música Encosta aqui, sob os lençóis Esquece o tempo, lembra de nós Bato a mão, não sai assim Fecha o portão e vem ouvir A alegria entrar pela janela E se ela não cair Eu te asseguro pra viver É o verdadeiro amor Eu fiz de tudo pra impedir O andar inteiro Vem ouvir a nossa paz Olha pra mim Eu posso ir bem mais E põe o despertador pras leis Que hoje a tristeza chega tarde Deixa um cobertor e alguns papéis Que a dor pode sentir saudade Eu te asseguro pra viver É o verdadeiro amor Eu não fiz nada pra impedir E o prédio inteiro Vem ouvir a nossa paz Encosta aqui, sob os lençóis Esquece o tempo, lembra de nós Da tua mão, não sai assim Fecha o portão e vem ouvir A alegria entrar pela janela E se ela não cair Põe o despertador pras dez Que hoje a tristeza chega tarde Deixa um cobertor e alguns papéis Que a dor pode sentir saudade Eu te asseguro, pode vir É a verdadeira amor Eu não fiz nada pra impedir E o prédio inteiro Vem ouvir a nossa paz A nossa paz Olha pra mim Vem ouvir a nossa paz Vem ouvir a nossa paz Vem ouvir a nossa paz Amém.